Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que assim, eu deixei o meu quarto muito desorganizado. Tipo assim, muitas pessoas me falam que eu sou tipo um exemplo de organização, sabe? É uma inspiração de organização pra muitas pessoas, muitas meninas me vêm me falar isso. Mas quero dizer pra vocês que muitos dias, por exemplo, o meu quarto fica desorganizado, sabe? Tipo, os objetos. Posso dar uma pessoa organizada em relação, sabe, a planejamento, em relação a cumprir coisas, sabe? O horário, enfim. Mas não em relação à organização de quarto. Bem perceptível, né? Bem perceptível mesmo. Bem desorganizado. Aí, hoje eu vou fazer, tipo, vou arrumar o meu quarto todo. Já são 6 horas e eu vou postar esse vídeo ainda hoje. Tipo, umas 8h30. Agora eu tô me achando, né? Porque agora eu sei editar vídeo em 20 minutos, 30 minutos, se eu consigo editar os vídeos. Agora eu tô me achando. Então eu posso gravar... Tô gravando hoje. Vou postar hoje ainda. Agora são 6 horas exatamente, porque eu comecei a gravar o vídeo e era 159. Enfim, que hoje eu fiz uma bagunça aqui no meu quarto, porque eu, tipo, tava trabalhando no Instagram, que eu tava fazendo propaganda pra uma loja, que é a Julimon. Então eu tava fazendo um provador. E nesse provador, eu tenho que, tipo, tá tirando e botando a mão toda hora, né? Só que é óbvio que, tipo, eu não vou pegar as roupas e vou tacar no chão, né? Aquelas roupas ali são minhas roupas. Tipo assim, essa aqui é a roupa que eu tava hoje, tá ligado? É o meu cachecol, a minha joqueta e a minha calça que eu estava hoje, antes de fazer o provador. Eu peguei a bolsa da Julimon, abri todas as roupas, botei tudo aqui na cama. Aí, ao longo que eu vou fazendo provador lá e pá, eu venho e, tipo, vou tacando as roupas aqui em cima, né? Porque eu não vou ficar parando pra dobrar no meio. Daí eu peguei e botei esse cobertor aqui embaixo pra não deixar as roupas no chão. E o meu chão está no chão e ele está aqui. Aqui não deixa de ser chão, né? Mas é aqui. E eu preciso organizar essas roupas, eu preciso organizar essa mala também, porque ela tem umas roupas que estavam aqui dentro. Tem essa necessaire aqui também de maquiagem que eu preciso organizar. Minha escrivaninha. Aqui também está meio desorganizado, porque, tipo, eu botei essas coisas pra cá, porque o celular estava carregando ali, enfim. Então, está bem balançadinho. Então, se você quer conferir dicas de organização ou ver como é que eu rumo as minhas coisas, a gente não assistiu esse vídeo. Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, porque eu sei que bastante gente gosta. E, inclusive, se inscreve aqui no canal, que a gente está rumo a 60 mil inscritos. Se a gente conseguiu chegar a 50 mil no mês passado, eu acho. Será que a gente consegue chegar a 60 mil esse mês? Se inscreve! Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que está aparecendo na tela, e as minhas outras redes sociais. E eu sempre deixo disponível na descrição do vídeo. Nossa, eu falo muito rápido isso. Mas tudo bem, agora vamos. Estou arrumando aqui a penteadeira, né? Então, assim, primeiramente eu vou botar as coisas para baixo e arrumar aqui esse pente. Coisas de cabelo, eu deixo tudo numa gaveta só. Isso aqui eu tenho que levar para a cozinha. Então, eu deixo aqui por enquanto. E agora eu vou arrumar isso aqui mesmo. E agora eu vou botar as coisas para baixo. Arrumei a penteadeira e agora eu vou botar as roupas da loja tudo para cima. E daí depois eu vou dobrar as roupas da loja, entendeu? E as minhas roupas eu vou botar para baixo, para depois eu arrumar as minhas. Porque primeiro eu vou arrumar da loja. E agora eu vou botar as roupas da loja. E aí 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 Show Terminei de dobrar ali Tá tudo certo E agora eu vou arrumar, tipo, essa bagunça aqui do chão mesmo. Porque aqui já tá tudo organizado. Isso aqui eu botei só para gravar, sabe? Para escorar o celular. Let's go! Tem muita coisa suja aqui, sabe? Eu tenho que ver o que é sujo. Primeiramente, antes de, tipo, dobrar. Olha só, gente. Essa blusa que eu ganhei da minha mãe. Ela me comprou esses dias. Então, ó. Aqui tem algumas roupas limpas, tipo, pijamas estão limpos. Então eu já tô dobrando. Mas esse pijama aqui tá sujo. Então eu já vou botar pra lá. Tá limpo também. Pijama eu gosto de dobrar assim, ó. Tipo, em, sabe? Em rolinho. Pra mim é muito mais prático. Cachecol aqui já tá sujo também. Essa calça aqui tá limpa. Meia tá suja. Outra meia tá suja também. Casaco aqui tá limpo. Esse vestido também está limpo. Escova de dente. E identidade, dinheiro, fone de ouvido, máscara. Essa máscara aqui tá podre de suja. Olha só. E de maquiagem. Suja. E, vamos lá. Bom, terminei de guardar as roupas. Daí agora só ficou, tipo, esse pote. Vou botar esse puff aqui pra trás. Esse chinelo eu já vou aproveitar pra botar no meu pé. Vai aqui pro lugar. Essa botinha eu vou botar ela aqui, ó. Porque eu vou usar ela amanhã. Entendeu? Amanhã eu vou trabalhar com ela. Essas duas bolsinhas aqui eu vou botar no lugar das bolsas. Pegador eu já botei na tomada. Esse treco tem que botar lá em cima. E a escova de dente eu deixo ela aqui. Tipo, porque essa escova de dente é de botar nas bolsas, sabe? E essa daqui não é a que eu deixo no meu banheiro. A famosa escova de dente do dia a dia pra botar em bolsa. Antes de... Essa botinha eu vou botar ela aqui, ó. Porque eu vou usar ela amanhã. Essas duas bolsinhas aqui eu vou botar no lugar das bolsas. Esse treco tem que botar lá em cima. E a escova de dente eu deixo ela aqui. Tipo, porque essa escova de dente é de botar nas bolsas, sabe? E essa daqui não é a que eu deixo no meu banheiro. A famosa escova de dente do dia a dia pra botar em bolsa. Interrompendo programações. Pra... Só, tipo, botar aqui as coisas. Pra assinalar isso aqui. E daí eu já vou aproveitar pra organizar a escrivaninha. Pronto, gente. Escrivaninha organizada também. Agora o que falta é arrumar, tipo, essas coisinhas. Levar as roupas na roupa suja. E aqui também já tá organizada. Então vamos lá. Galera, terminou então a escrivaninha organizada. Cama devidamente organizada. E penteadeira também organizada. Mas enfim, gente. Vocês não sabem, sério, o quanto que eu fico enrolando pra organizar o quarto. Vocês também não sabem o quanto esses vídeos, sabe? Que eu invento me ajudam. Tipo assim, se eu vou organizar o meu quarto normal, sem gravar, eu demoro muito. Se eu for organizar o meu quarto gravando, é mais rápido. Mas ainda demora. Então já valorizem o trabalho da amiga aqui. Já deixando o seu like. Se você se motivou pra arrumar o seu quarto. Ou ficou com uma vontadezinha aí de dar um tchan na sua vida. Ah, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Segue no Insta, que é bem importante também. A gente tá quase batendo 18k lá no Insta. E aqui no YouTube 60k. Quase, quase, quase. Segue nas minhas outras redes sociais também. Que eu sempre deixo na descrição do vídeo. O princípio é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!